Tá gravando? Tá gravando? Tá, tá gravando em 60 fps dessa vez! Finalmente me livrei da minha câmera horrível que eu tinha e comprei um dispositivo bom finalmente! Eu fiz até um vídeo aqui mostrando o unbox desse... do iPhone, que eu tô muito feliz porque eu fiquei usando Android por muito tempo Android é muito fácil pra eu debugar meus aplicativos que eu desenvolvo, mas eu sou apaixonado por iOS e é isso aí, eu tô de volta com o iOS Bom pessoal, antes de a gente começar esse vídeo, eu recomendo fortemente você aproveitar o pacote Freestack Master da Dunk Code que tá com desconto, tá? Imperdível! De 4 cursos você leva 15 cursos e não é com uma garantia, você tem dupla garantia pra testar todo esse pacote incrível Se você não gostar, é seu dinheiro de volta, link aqui embaixo na descrição, junto com os outros nossos treinamentos que são carro-chefes na empresa, beleza? No vídeo de hoje eu vou te contar o passo a passo pra você aprender a programar se você quer começar hoje E é uma receita de bolo, tá? Não tem muito segredo, eu vou direto ao ponto Antes de você mesmo começar a pensar em aprender a programar, você tem que definir qual área que você vai querer atuar Quando a gente fala de programação, você vai querer ser um desenvolvedor web, desenvolvedor de apps, desenvolvedor de jogos O que você quer ser? Uma vez que você define a área e você definiu o que quer, por exemplo, eu vou ilustrar o que é desenvolvimento de aplicativos Você definiu o que é desenvolvimento de aplicativos O próximo passo é você definir a tecnologia que você vai utilizar pra desenvolver os seus aplicativos Esse é o momento da pesquisa, utilizando o bom e velho Google, pra você ver qual tecnologia você se identifica mais Qual tecnologia é melhor pra você Então eu, Guilherme, desenvolvimento de aplicativos, eu ensino meus alunos React Native Por quê? Porque é multiplataforma, a gente desenvolve uma vez e funciona tanto pra Android que pra iOS Se a curva de aprendizado é boa, enfim, mas obviamente tem outras opções, como Swift, se você quer só pra iOS Coatly, se só é pra Android, tem Flutter também que é pra iOS e pra Android Enfim, você decidiu sua tecnologia Antes mesmo de você começar a colocar a mão na massa, você precisa aprender lógica de programação A lógica de programação é muito importante, pois depende dela pro seu sucesso como programador A lógica de programação, quando você aprende, vai te ajudar em outras áreas, caso depois você queira ser desenvolvedor de jogos Ou desenvolvedor web, por exemplo, hoje na verdade é desenvolvimento web e de aplicativo não juntos Então, enfim, tá, beleza, você escolheu o React Native Inclusive o app da Dante Code que eu fiz, eu desenvolvi em React Native Muitas pessoas perguntam a tecnologia que eu utilizei Por isso que você definiu a área que você quer atuar, definiu a tecnologia Aprendeu lógica de programação, tá na hora de colocar a mão na massa Desde a lógica de programação até colocar a mão na massa, geralmente você já vai estar com algum curso Se você não tem condição de investir em curso, não tem problema Não deixe esse negócio, ah, não tem condição de investir em curso Te impedir de programar, de perseguir o seu sonho Tá cheio de material gratuito, você só tem que ir atrás e pesquisar Depois que você aprendeu a lógica de programação, você vai chegar no curso nos projetos práticos O que é muito comum No projeto prático, como é que eu recomendo pra você absorver bem o conteúdo? Bom, você faz o primeiro projeto, o projeto prático com o professor Basicamente você vai copiar e colar o que ele tá fazendo Porque é muito difícil você entender tudo aquilo ali de primeiro Eu tô partindo do princípio que você é completamente leigo em programação É normal isso acontecer e você não precisa se assustar Porque, cara, mais de 130 mil alunos eu tenho Então eu recebo muito, ah, Gui, eu tô sentindo que eu só tô copiando e colando Não sei o que, enfim Então é normal na primeira vez isso acontecer Na segunda vez, ao invés de copiar e colar, você vai refazer o projeto Só que dessa vez você vai entender melhor o que tá acontecendo E quando não entender alguma coisa, não é pra bater o desespero Você vai pesquisar ou utilizar o seu sistema de suporte Ok? Você tem que ser um programador independente É assim que quando eu tinha 16, 17 anos que eu comecei a levar a programação a sério Eu era muito assim, eu não era de interagir em grupo Eu ia direto buscar a solução E na época eu não tinha cursos como tem hoje essa acessibilidade, tá? Na terceira vez que você vai fazer o projeto, você faz por conta própria Se aparecer algum problema, você pesquisa Mas sem a ajuda de professor Só você pesquisando e encontrando seus erros E na quarta vez, pra ficar fera e dominar o negócio Você vai criar um projeto baseado no que você fez Um exemplo é, por exemplo Você fez com o professor um aplicativo de gestão de clientes E agora você vai fazer por conta própria um aplicativo de gestão de imóveis Essa fórmula que eu te dei Você consegue usar pra qualquer área da programação, tá? Isso que eu te falei funciona E a questão de você copiar e colar, né? Entre aspas, a primeira vez que você faz o projeto O projeto é completamente normal E você não tem que ficar se sentindo mal É normal, é um mundo novo pra você E programação é frustrante às vezes Mas quando você consegue conquistar É muito prazeroso e vale muito a pena Então tá aí, vamos resumir os passos desse vídeo Primeiro, defina a área que você quer na tecnologia Você quer ser programador de quê? Aplicativo, software, web O que é que você quer ser? Defina a tecnologia Lógica de programação, mão na massa Ok? Lógica de programação também envolve um pouco de mão na massa Você vai trabalhar com algoritmos Mas esse mapa que eu te dei é o que você precisa Já é aluno do pacote Full Stack Master? Tá perdido com tantos cursos que você tem? Não tem problema dentro da plataforma da Dunk A gente colocou um mapa de estudos para alunos Dentro da plataforma da Dunk Code no seu campus Você vai encontrar um botão escrito Mapa de estudos Tá lá, esperando por você, beleza? Te desejo um forte abraço Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo E é claro Não esqueça de conferir os links na descrição Tá bom? Forte abraço E até a próxima